E aí, galera, beleza? Bom, estamos aqui para mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aqui de eliminação E olha o mapa que eu estou jogando em eliminação, velho E olha a sniper também, né, mano? Aí eu estou pedindo para passar mal Essa sniper lá é uma sniper boa Só que eu não tenho costume de estar jogando com ela, mano Já fiz vídeo com ela, já fiz vídeo com a outra SV também Mas não tenho muito costume, mano Como eu falei Vamos lá Coloquei essa F2000 do Backland aqui também Nossa, quanta gente Vamos lá É, eu não vou entrar aqui, não? O que vai dar ruim? Estou pegando aqui uma Sandrog Nossa, quanta gente Ah, ele me acertou o teco Ah, não Foi a Rek7 Eu escutei um tiro de M24 e acertei me acertado um tecão, velho Dá o rolê aqui Beleza Ali, olha Vamos tomar para o meio, tomar para a Toyota ali Tá Boa, cara, eu não tinha visto Nossa Meu Deus Outro aqui Fantástico Vai, vem, vem, vem Cadê o Ami? Cadê o Ami? Ah, o cara fugiu E aí? Nossa, caralho, troja, mano Outro aqui Outro aqui Ah, esse eu errei Ah, o cara fugiu do meu Ami Foi sacanagem aquele carinha ali, mano Ele ficou tentando dar tecão Tá Sempre algum sniper fica de falo ali, né, mano? Ó lá, mais um Ah, esse é a Femali do demônio, velho O cara matou tudo Se eu ficar aqui é muita É muita baitolagem, né? Tá, tava Red, mano Já matamos 16, velho Elemento atingido Início da rodada Tá, agora eu vou ir pela construção aqui O pessoal lá tá Tá saindo, pô Tem como Nossa Tem como pegar daqui também Do Buraco O cara ali Do buraquinho ali Ah Capou Botar o Faw aqui, ó Vai vir um cara de respawn Eu vou acertar o tiro nele Ele vai tancar E Ele vai me matar Ou não Agora aqui não Nem um pouco Um lugar legal Vai Vem Ficou Red, mano Olha lá Assistência Ah, os caras Tão quitando tudo, mano Também a gente tava amassando Os caras no começo Olha os caras Estavam saindo mesmo Vai, outra cão Essa sniper é boa, mano Quer dizer, pra quem sabe Ah, o cara tem F7, velho Acabei de matar ele E ele me matou Ah, que coisa chata, mano Essa sniper é boa Pra quem acerta o tiro, né No meu caso é meio Complicado Tinha um cara aqui em cima Ali, ó Ele vai na janela Beleza Ah, tem outra Femali, velho Assistência Cadê o Tecão aqui? Não Costas Já tá em 68 kills, mano Não sei por que os caras Não jogam com 140, cara Tem 100 eliminações E 100 acaba muito rápido Opa Nossa, cara Eu não vi esse cara Nossa, que Nada a ver, mano Ele tava agachado atrás da lixeira Eu não vi, cara Aí foi erro meu Aí foi erro meu Vai, volta lá Errei Ok Mais um Ah lá, é ele, mano Meu Deus, cara Vai, abre O cara fica O cara te mata por causa do F7, tá ligado? Meu Deus, mano Eu não espero que, tipo Quando você mata o cara A sua mente já fica de boa A sua mente fica Ah, o cara Eu matei ele Então vai demorar pra ele aparecer Porque eu matei ele Já nasce na sua frente Eu adoro ficar apertando 4 aqui Pra pegar a granada É sem granada Bem melhor sem granada Sem aquela coisa toda Explodindo Muito melhor, cara Isso foi mentira Beleza Beleza Tá Eu tô red, mano Vem Toca da cara de novo Vou dar Vou dar É meio estranho, né, mano Beleza Tá O cara Já tão de olho no cara Que tá com o Char novo lá Olha ali, ó Ah, o cara da minha base Esse é o maninho que eles tão chorando Tem que tá mais rápido que deveria Ah, é o personagem que ele tá Esse personagem aí é o demônio, cara Quer dizer, não sei se o demônio é tão rápido assim Mas esse personagem é Nossa senhora Que pixel ruim que eu fui Ele já foi lá pro meio, já Olha que paz Você entrar nas casas sem Pisar em mina, mano Tá vendo? É outra coisa, velho A gente joga mais tranquilo, mano Eu, pelo menos, ó Tão vendo que Eu joguei muito melhor Beleza Eu joguei muito melhor a partida Sem explosivo, cara Nossa Nota mil pra esse elite aí, cara Na moral Não, não Mil não 999 Se fosse mil Teria que ser 140 eliminações Mas ele colocou só Só 100 Mais um, mais um Último que é meu Último que é meu Ah, queria ter matado 30 Os cara aqui tá tudo da sala no final Pra não contar XP Só pegar os kills Bom, pessoal Foi isso Mais um videozinho aqui de eliminação Hoje foi aqui na Sandhog Espero que tenham gostado Se gostou Peço pra estar deixando o like Se não for inscrito Se inscreve aqui no canal, né Pra dar uma força pra mim Ajudar o canal a crescer E é isso Valeu a todos E até a próxima Fiquem com Deus E até a próxima